O Iparnet distribui agora mais 700 mil alunos para a Lávia. O Iparnet distribui agora mais 700 mil alunos para a Lávia. O Iparnet distribui agora mais 700 mil alunos para a Lávia. O Iparnet distribui agora mais 700 mil alunos para a Lávia. O Iparnet distribui agora mais 700 mil alunos para a Lávia. O Iparnet. O Iparnet.